Música Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando a primeira edição inédita do Opinião em 2017. Hoje nós vamos falar sobre a safra de verão 2016-2017. Comigo no estúdio está o consultor em agronegócio, economista Gilmar de Oliveira, proprietário da empresa Safra Sul. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa noite, obrigado a você, Ney, pelo convite. E é importante falar, já no primeiro programa, a gente falar de um assunto que é de interesse, não só do campo, mas de interesse da cidade também, porque a safra, aparentemente, vem uma safra grande, com bons preços. Então a gente espera que isso resulte em grandes resultados, e não só para o produtor do campo, como para a cidade também. Obrigado novamente pela sua presença. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, safra de verão 2016-2017. Nosso convidado de hoje é Gilmar de Oliveira, economista, consultor em agronegócio, proprietário da empresa Safra Sul. Senhor Gilmar, nós vemos nos noticiários sempre boas notícias em relação ao volume da safra, que essa vai ser uma safra recorde. Tivemos um volume grande de chuvas e eu gostaria de saber, antes de mais nada, o clima ajudou ou prejudicou aquilo que os nossos produtores vão tirar do campo agora em fevereiro e março? Ou seja, basicamente, respectivamente, milho e soja nesses meses. O clima ajudou e muito esse ano. Nós tivemos uma, o que pode se falar assim, uma condição na nossa região que é praticamente ideal de clima para plantio. O plantio fluiu muito bem, não tivemos atrapalhos nenhum nem na colheita de inverno, que ocorreu no mês de outubro e novembro. Aí, com isso, um plantio bom da soja, a soja germinou muito bem, o milho também germinou muito bem. Nós tivemos, se os ouvintes se lembram aí, noites frias em dezembro, né? Isso faz com que a proteína do milho fixe no grão e isso faz com que o grão do milho fique mais pesado. Ou seja, um grão mais pesado, mais quilos por hectare e maior produtividade. E a gente está iniciando a colheita aí desse milho com produtividades assim excepcionais, né? Produtividades que a gente via aí até poucos anos atrás somente em ensaios de produção, onde se desenvolvem variedades e tal. Esse ano é comum, a gente vê muitos produtores falando aí em 14, 15 toneladas de milho por hectare, né? Para ouvinte ter uma ideia, a média brasileira é 5.300 quilos, né? A nossa média na região aí na casa é 10 mil quilos. Esse ano a gente está aí com uma produção 35, 40% acima do que normalmente se colhe na nossa região aí. Então o clima assim foi excepcional, né? Se a gente tiver continuidade desse clima agora para a safra de soja, porque a soja ainda tem muita, ainda precisa de mais água para ela terminar a completar o ciclo dela. A colheita se inicia aí no começo de março, em meados de março, então ela precisa encher melhor o grão, não pode ter estresse na maturação dela para não perder peso no grão, né? Ela também precisa disso. Então se a gente tiver um complemento de chuvas aí para completar a produtividade da soja, com certeza a gente vai ter também uma produção excepcional de soja na nossa região aqui. Alguns termos eu sempre preciso traduzir para o público de casa para que as pessoas entendam. Então uma saca, quando a gente fala de sacas, no caso de soja e milho, tem 60 quilos. É uma unidade de referência, uma unidade padrão para se verificar o valor desses dois cereais. Que são commodities, ou seja, negociadas do mercado internacional, com cotação em diversos países, mas normalmente a partir da Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, da cidade de Chicago. O preço, a gente começou falando do milho, que já vem sendo colhido em boa parte do estado e agora na nossa região em fevereiro. Eu gostaria de saber o seguinte, o preço do milho está a contento para o produtor? Porque normalmente quando se tem uma safra muito boa, o preço cai. Lei da oferta e da procura, né? Sim, nós tivemos um superpreço no ano passado por uma escassez brutal de milho no início do ano passado, né? Então nós tivemos preços nunca vistos durante o ano passado e isso também influenciou a produtora ter um plantio maior dessa área, né? Esse aumento da área de plantio foi em função dos preços que ele via na época lá, um pouco antes dele iniciar o plantio dele no ano passado. Mas a gente até esperava que o preço poderia cair um pouco mais agora, né? O preço ainda está um preço a contento para o produtor, né? Nós estamos fazendo esse programa aqui no mês de fevereiro, então a colheita está se iniciando, o preço ainda está contento, a gente está vendendo hoje milho na casa de 30, 31 reais, né? O preço dele por 60 quilos. O ano passado chegou a vender milho até a 55, 57 reais. Então esse 55, 57 estava errado o preço. O preço normal seria 27, 28 reais. É um ponto fora da curva, aquele 55, né? Exatamente, uma coisa excepcional. Dificilmente a gente vai ver isso novamente, porque uma coincidência de muitos fatores para que esse preço existisse naquele período lá. A gente teme um preço baixo para o segundo semestre, né? Por quê? Porque o Mato Grosso esse ano teve uma janela de plantio de milho, safrinha, que a gente chama milho de inverno, de 15 dias a mais do que ele tem normalmente. Então esse ano eu consigo colher a soja um pouco antes e teve uma janela maior. Então isso deve trazer uma área maior de milho e em consequência uma produtividade excepcional com pouco milho já comprometido com exportação. A tradição do Brasil é ter já metade dessa safra já comprometida com exportação, né? E esse ano a gente não tem isso ainda. O milho está indo para o chão do Mato Grosso e são poucos negócios de exportação em função da cotação internacional, em função da eleição dos Estados Unidos, em função de câmbio mesmo aqui, né? Então isso fez com que as vendas fossem menores do que deveriam ser, né? As pessoas acreditavam que o preço poderia melhorar e segurar nessas vendas. E isso é temerário para quem segurar milho para vender aí, a partir do mês de junho e tal, que pode ter uma super oferta. A gente acredita que agora, nesse espaço que existe entre fevereiro e junho, o milho seja para suprir a necessidade. Então como o nosso milho, ele é consumido muito na nossa região, a nossa região é uma grande consumidora de milho, a gente deve ter esse preço mais ou menos estáveis. Pode até ter uma leve queda, mas a gente não acredita assim em grandes quedas agora. Uma queda maior seria a partir de julho com a entrada do milho safrinha. E isso pode comprometer bastante o preço do milho. Aqui na nossa região, no sul do país, quando a gente fala de milho safrinha, a gente corre até um pouco de risco, feijão safrinha, porque o clima é mais frio. Agora no Mato Grosso não, o Mato Grosso é quente o ano inteiro, né? Então eles podem se dar ao luxo de produzir duas lavouras de soja, duas lavouras de milho, se quiserem, não é verdade? É, hoje duas de soja e milho, né? Hoje é proibido plantar soja já no vazio sanitário, já chegou em janeiro, coisa que eu particularmente acho bem correta, porque ele perpetua algumas doenças na lavoura. Então eles fazem uma segunda safra de milho excelente. O Brasil hoje, o norte, né? O maior da serra para frente aqui, já você consegue fazer uma lavoura de milho no inverno com bastante segurança, né? E isso tem trazido grandes produtividades e foi o que transformou o Brasil em um dos principais exportadores de milho hoje, né? Porque essa produção do milho de inverno vai para exportação. Bom, então nós estamos vendendo milho, coisa que antigamente não fazíamos. Antigamente o nosso milho era consumido praticamente todo ele no país, né? Pelo menos a maior parte. Hoje nós estamos exportando em grande volume. Para quem nós estamos exportando milho? O Brasil exportou nessa escassez de milho aí na safra passada, né? Que teve um recorde de exportação nosso, quase 30 milhões de toneladas. Foi para diversos países. Os principais consumidores de milho brasileiro são Irã, Iraque, aqueles países lá, né? Os muçulmanos lá compram muito milho brasileiro, consomem muito milho, né? E o nosso milho tem uma excelente qualidade internacional. E aí não tem mercado como um todo aí. Comprar milho brasileiro. Milho brasileiro não tem restrição praticamente no mundo, né? Nós fazemos, os produtores brasileiros, a rastreabilidade do milho. Nós temos o grosso da produção como milho transgênico ou é milho convencional? Não, milho praticamente 100% transgênico. Poucos casos, assim, muito isolados de milho convencional ainda para algum cliente muito específico, né? Mas hoje dá para dizer que a totalidade é milho transgênico. É muito pontual, assim, essa questão de milho convencional hoje. Quando a gente fala transgênico, é modificado geneticamente para ser resistente ao glifosato, né? Ou não? Não, no caso do milho não, né? No caso da soja, né? No caso da soja, sim. No caso do milho não, né? Resistente a alguns insetos. Insetos, particularmente. O senhor lembra de alguns deles? Mas aqueles que... São as lagartas, né? Basicamente. Algumas lagartas, né? Então, essas lagartas é que acabam causando dano e o milho acaba nascendo resistente a elas, é isso? Exatamente. Tem um repelente, né? Esse tipo de lagarta aí. Bem, quando falamos também de milho, a gente fala de outros dois grandes produtores, basicamente, Estados Unidos, né? Eu acho que a Argentina também produz um pouco de milho, né? Embora o grosso seja soja, né? Ou seja, a Argentina se destaca também em soja. Quando a gente fala de mercado de milho e desses países, a gente fala de cotações internacionais. O senhor falou de cotações aqui na nossa região, de cotações nacionais. A cotação internacional do milho, os estoques reguladores mundiais, eles estão em alta ou em baixa? O mercado internacional está abastecido com seus estoques? O mercado internacional, sim. Até nós tivemos um suprimento internacional nessa safra passada. Esses preços elevadíssimos de milho fez com que o Brasil fosse obrigado a importar milho. Tanto milho norte-americano como milho argentino, nós tínhamos que importar um bom volume de milho. Aí foram liberados quatro cotas de um milhão cada uma, para que as nossas agroavícolas aqui suprissem a necessidade, porque não tinha milho no mercado interno, tinha sido feita uma exportação muito grande. Complicou o mercado, né? Como eu falei, vários fatores complicaram. Fez com que ficasse mais barato o milho, você trazendo o porto internáceo do porto para dentro, do que você trazer milhas de longas distâncias aí com frete interno, também tendo consumo na região de origem do milho. Então, hoje o principal produtor mundial, os Estados Unidos, não tem dúvida nenhuma assim, o negócio deles é produzir milho, como o Brasil é produzir soja, os Estados Unidos é produzir milho. Eles são especialistas em produzir milho. Então, eles abastecem o que precisa praticamente no mundo. O Brasil foi cavando esse espaço dele e hoje é um importante exportador. Nós exportamos aí, em média, 20 milhões por ano de toneladas de milho para o mundo todo. E a cotação é formada na Bolsa de Chicago, aberta. Hoje qualquer produtor tem acesso a isso, sabe os preços como estão em alta e estão em baixa. Os estoques, nesse momento, são equilibrados, não são nem muito altos nem muito baixos. Então, por isso que o mercado está tranquilo, como a gente fala assim, está o mercado sossegado. O mercado de exportação nosso só não está mais aquecido em função do nosso câmbio. Recou bastante. Da época do plantio do milho para agora, quer dizer, então isso causa um desencaixo. O produtor planta com um dólar e vende com outro. Então, quando isso é para baixo, fica ruim de você vender para o mercado nacional. Mas os estoques estão equilibrados. E a tendência nessa safra agora é equilibrar um pouco mais. Fica mais enxuto. O americano plantou um pouco menos de milho para plantar um pouco mais de soja. Então, vai ficar mais equilibrado esse ano. Os Estados Unidos são os maiores produtores de milho. O senhor acaba de falar isso. Mas eles também importam milho? Porque o consumo lá é grande também, né? Eles chegam a importar milho ou eles têm o suficiente para o mercado interno? Alguns casos pontuais também, eles chegaram a importar milho. Mas não é o comum deles. Eles usam para etanol até o excedente de milho deles lá. Porque tem um volume grande de excedente de milho lá. Eles fazem muito álcool de milho lá, né? Isso é verdade. Isso é verdade. O etanol lá é feito à base de milho. Dentro desse cenário internacional, podemos dizer que a nossa região, ela vai ser beneficiada nessa safra. O senhor acabou de falar que a gente tem produtores aí colhendo 15 toneladas por hectare. 10 toneladas é um resultado muito bom. Levando em consideração que a média brasileira é 5.300. 5.300 quilos ou 5 toneladas. Então, 15 toneladas é excepcional. Então, vai ter dinheiro circulando nessa safra pela região. Vamos falar primeiro do milho e depois a gente entra na soja. Sim, a tendência é ter muito dinheiro circulando esse ano aí. Porque o dinheiro daqui, como eu sempre tenho colocado, ele circula aqui mesmo. Os produtores da região dos campos gerais, ele tem uma característica bem própria. Eles são proprietários praticamente das fazendas. Ou quando as fazendas são arrendadas, são arrendadas de pessoas daqui mesmo. Não tem investidor, como é o caso do Mato Grosso, que a pessoa compra uma fazenda lá e mora nos Estados Unidos, mora em outros países, às vezes. E essa renda gerada lá acaba indo para outros lugares. Aqui não. A renda gerada aqui fica aqui. Então, a expectativa nossa aí é de que tenha uma grande circulação de dinheiro aqui. E o produtor nosso, ele investe muito na própria propriedade dele. Ele tem tradição de investir na região também. Então, a tendência é a gente ter um volume grande, realmente uma aquecida novamente no comércio em função dessa safra. A gente emendou aí, sabe? Emendou uma safra de inverno muito boa de produção e agora com uma safra boa de verão. Então, a gente deve ter um volume de dinheiro bem grande. Se os espectadores se lembrarem um pouquinho aí, ano passado nós tínhamos o inverso disso. 15, 16 foi o inverso. Uma safra horrível de inverno, com problemas de colheita. Depois entramos em uma safra de verão, problemas de colheita no milho, perda de soja por excesso de chuva. Então, a gente teve o revés, o preço mais alto, mas com uma produção muito baixa. Esse ano a gente tem uma produção alta de inverno emendada com uma produção alta de verão. Então, a tendência é que haja essa recuperação no próprio comércio regional aqui. É sempre interessante lembrar que o ano agrícola, ele começa em julho e termina em junho. Por isso a gente fala, nesse caso específico de agora, 2016 e 2017. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, o setor, por exemplo, de máquinas agrícolas sofreu um baque grande. Não vendiam praticamente nada no ano passado. O senhor acha que tem produtores que vão ter cacife para renovar as máquinas agora e tal? Ou eles vão fazer uma poupança para ganhar um fôlego? Qual deve ser o comportamento deles? O produtor está bem mais cauteloso. O produtor está mais cauteloso e eu acredito que ele não vai sair gastando em máquina agrícola um monte de dinheiro aí. E o que baqueou a venda de máquina agrícola não foi a produção, o preço, foram os financiamentos. Não tenho esse número na mão, não trabalho com máquina agrícola, mas acredito que mais de 50% das máquinas agrícolas vendidas são financiadas. E com o corte desse dinheiro em 2016, deu esse baque, porque ele veio de uma vez. Deu o problema da fiscalização na Petrobras e aí se falou de 2010 na sequência e os bancos cortaram. Somando-se o problema da safra, 15, 16, então recaiu aonde? Recaiu a primeira coisa que ele não comprou foi máquina agrícola. Que a máquina com a qual ele tem na fazenda, ele consegue fazer o plantio dele. Ele tem que fazer o quê? Comprar fertilizante, comprar insumos, sementes e tal, melhorar a condição da lavoura dele. Mas a máquina ele tem em boa condição na fazenda dele, então não precisa correr e trocar. Não é como um adubo, ele tem que comprar todo ano, máquina não precisa. Então ele deu uma empurrada nesse negócio da máquina, mesmo que ele precisava trocar, deixou para frente para ver como é que fica, se tem financiamento, se não vai ter. Mas assim, o grande problema do setor de máquinas agrícolas não é a safra, e sim a falta de financiamento por parte do BNDES. Você deu uma segurada e isso complicou, porque esse mercado vinha muito alavancado. As pessoas vinham rodando esse dinheiro de financiamento. E de uma hora para outra você parou com ele. Quando você parou com ele, você teve. Na máquina, acredito que nos caminhões deve ter acontecido a mesma coisa também. É porque nós temos muitas revendas de máquinas agrícolas aqui. E eu sei que isso também gera muito dinheiro, gira muito dinheiro. E os preços não são baratos. A gente fala de equipamentos de R$ 750 mil, R$ 1 milhão, isso no caso das colheitadeiras. Às vezes passando disso também. E no caso dos tratores, R$ 150 mil, R$ 350 mil, dependendo do tamanho do brinquedo. Quando eu falo brinquedo, por favor, de maneira carinhosa. Ou seja, realmente são equipamentos muito caros. Equipamentos de ponta. Às vezes eu acho que as pessoas que compram nem têm noção de toda a tecnologia embarcada que possui dentro daquela máquina. Dá para fazer miséria com aquela máquina. Algumas, inclusive, com piloto automático, etc. Dá para fazer miséria. O senhor fala que, então, talvez eles não comprem maquinário agora. Eles não estão tão necessitados. Mas esses equipamentos têm vida útil, não é? Sim, eles têm, não. Eles não comprem com a mesma velocidade em que eles vão ter o dinheiro. Como eles tomaram esse susto agora, está recente o susto ainda, deles não terem financiamento e tiveram que descapitalizar um pouco para cobrir os compromissos que eles já tinham, eles vão mais cauteloso agora para comprar máquinas. Acredito que esse mercado de máquina vai ter um respiro assim no segundo semestre desse ano. O que tinha que vender de colheideira já vendeu agora, de colheitadeiras, porque a safra vai ser colhida agora. A fábrica nem tem como entregar. E acredito que esse mercado vai normalizar, digamos, no segundo semestre com uma safra normal, com os preços normais. Aí o produtor consegue ter um horizonte mais longo um pouco. Aí ele consegue voltar e refazer o maquinário dele. O nosso parque de máquinas aqui na região é muito bom. As pessoas têm feito manutenções e trocado equipamentos assim. Isso é verdade. É bem, com bastante constância assim, mantido atualizado o maquinário deles. Então, por isso que eles deram essa segurada. Por isso que as revendas sentiram tanto esse baque em 2016, porque os produtores também estavam bem equipados. Mas a assistência técnica em compensação saiu lucrando, porque tem muita gente... A revisão anual tem que fazer na máquina. Não tem jeito. Então, quem trabalha com mecânica para esses equipamentos, se saiu bem. Com certeza sim, porque tem que fazer... E a manutenção é feita diariamente praticamente. Então, as revendas sobrevivem nessas quedas de venda de máquina nova com assistência técnica. Assistência técnica, o próprio comércio de máquinas usadas, quer dizer, baixos valores, como no caso dos automóveis. Acontece uma coisa, quando para a venda do novo, começa a vender usado. E a máquina também. Existe um mercado. A revenda não para simplesmente. Ela parou de vender, vai para a revenda. Não. Ela continua trabalhando em outros setores. A hora que volta a vender, volta a vender. E a fábrica também puxa o freio de mão. Quando ela vê que o mercado vai mudar, ela para, para de encher o pátio da revenda de máquina nova também. Então, o mercado se ajusta muito rápido. Hoje, a notícia é extremamente rápida. A notícia é que alguém é pego de calça curta, né? Tínhamos aí, novembro, dezembro, alguns modelos de trator faltando nas revendas. Por quê? Porque a fábrica segurou e não mandou para a revenda. Porque não ia deixar no pátio, o trator não tinha comércio. Alguns trator se fosse procurado, você não encontrava para comprar, porque a fábrica estava segurando a produção desses tratores. Então, tudo é feito dentro de um cronograma. Hoje, a coisa é bem ajustadinha, não tem tanto problema assim. Não dá para brincar com estoque, né? Porque estoque é dinheiro parado. E os valores hoje, como você falou, né? Os valores hoje não são brinquedos, né? Valor muito alto, né? Vamos ter parado no pátio. Eu não me lembro agora, porque a Anfávia divulga esses dados. Eu não me lembro agora quais são os números, mas eu sei que eram extremamente negativos relacionados às indústrias que lidam com isso, né? E nós temos grandes fábricas instaladas no Brasil, mas elas sentiram realmente o baque, né? Eu acho que essas linhas de crédito, elas podiam ter sido mantidas, elas não precisavam ter sido interrompidas. Mas, enfim, com tudo o que acontece em Brasília, porque essa é uma decisão mais política do que técnica, né? Eu não sei qual é o grau de inadimplência entre os produtores, mas eu acredito que não seja elevado. Também acredito que não, isso é muito baixo. Porque senão eles não têm acesso a novas linhas de crédito, né? É muito simples, né? E é tudo financiado, né? Não é só máquina. Exatamente. Então daí eles seriam prejudicados nesse caso específico. A gente está falando de milho, por enquanto, eu acabei entrando nessa história das máquinas. As máquinas, a negociação com elas é reflexo tanto do milho quanto da soja. Mas, e quando a gente fala de milho nos Estados Unidos, a gente lembra também do fanfarrão do Trump, do Donald Trump. Aliás, eu vi uma postagem muito boa no Facebook esses dias atrás, é a primeira vez que Donald e Mickey governam os Estados Unidos respectivamente, né? Porque o primeiro nome de Trump é Donald, o primeiro nome do vice-presidente dos Estados Unidos é Mickey. Então, dá a impressão realmente que é uma piada de Walt Disney, olhando de longe, assim. E eu digo isso porque as decisões de Trump, segundo alguns analistas, tendem a beneficiar o Brasil, inclusive no agronegócio. Essa é uma visão que os consultores da área estão tendo, não? Devido à quebra de acordos? Sim, justamente por isso. Porque ele vai acabar mexendo nesses acordos e são acordos, para o telespectador entender um pouco, como o nosso acordo com a Argentina aqui. Vários anos se ouviu falar o triticultor brasileiro reclamando dos acordos aqui com a Argentina, que o Brasil tinha uma cota de trigo para comprar da Argentina em função de vender linha branca para eles, né? Então, é um acordo nosso do Mercosul aqui, não tem tributo para comprar trigo de lá e tal. Nos Estados Unidos tem isso, né? Então, ele tem com alguns países os acordos comerciais dele. Ele quebrando isso com o México e com o Canadá, esses países, hoje abastecidos nos Estados Unidos, teriam que ser abastecidos por outros países. Na outra ponta, ele também vende, não dentro de um acordo mais oficial, mas muitos países ele abastece também com soja, com milho. Ele proibindo que os produtos desse país entrem nos Estados Unidos, dificultando a entrada de alguns produtos industrializados nos Estados Unidos, falando da China especificamente, que estava querendo criar uma guerrinha com a China lá, óbvio que a China não vai comprar nada mais lá. Não, quem está comprando em mim? Ah, é o Brasil, é a Argentina e tal? Vai dar preferência para isso. Quando nós formos falar da soja, vou explicar para o produtor rural que está assistindo a gente aí, o que pode mexer no preço da soja? Essa questão é que a soja é mais sensível do que o milho. Onde é que isso pode pegar? Agora, o Trump vai conseguir fazer uma coisa lá, talvez inédita, talvez ele mexa até em produto industrializado, eles são líderes absolutos aí e tal, em muitos produtos, que ele tenha problema com isso, com esses acordos, porque muitas indústrias foram tiradas dos Estados Unidos para produzir fora e vender por lá para uma questão tributária. Tem muita coisa no México hoje, muito carro americano que a gente compra, que vai ficar no México hoje, né? Sim, é verdade. E ele está brigando com o México. Então, em determinado momento, ele vai ficar na mão aí, né? Ele vai ter um problema muito sério. Se o México está dizendo, então vamos segurar, não vender para os Estados Unidos, não vender para outros países, vai ter um problema sério lá. Então, ele não... A gente, olhando de fora, os Estados Unidos, estamos olhando como se estivesse em cima de um guarda-chuva aqui, olhando, né? A gente acaba que não entendendo isso, né? Essa questão, essa encrenca com ele nas fronteiras lá, essa quebra de acordo... O Obama ficou oito anos negociando um acordo, ele quebrou em dez minutos, né? Ele chamou lá, pegou lá e quebrou um acordo. Então, é muito complicado isso. Você demora oito anos, mais tempo até para construir um negócio e tal, né? Convencer todo mundo, e chegam lá e chutam para cima. É muito complicado, né? Você vai favorecer alguém. E eu acredito que é principalmente o mercado nosso, agrícola indiretamente, porque vai favorecer carnes e tal, e daí com isso a agrícola vai junto, né? Porque é ração e tal. Então, vai acabar favorecendo nós aqui. Nós tínhamos aberto um mercado já grande lá de carnes, nos Estados Unidos, já tinha quebrado essa barreira, estava conseguindo vender para lá. A tendência é vender mais, porque ele começa a ter problema com alguns países lá, e aí a gente acaba tendo esse mercado para vender para os Estados Unidos, nós vamos vender para os Estados Unidos e para os países com quem ele brigar. Então, por isso que a gente fala que deve... imagina que pode crescer esse mercado para nós aqui, brasileiros e na América Latina. Sr. Gilmar, obrigado pela sua entrevista nesse segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fiquem conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, safra de verão 2016-2017. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o economista, consultor em agronegócio, Gilmar de Oliveira. Sr. Gilmar, eu gostaria de retomar a nossa conversa no fim do bloco anterior, quando o senhor disse que o efeito Trump, Donald Trump, na soja tem um significado um pouco mais profundo do que teria no milho, um impacto mais profundo do que teria no milho. Positivos, de acordo com alguns analistas. O senhor poderia explicar isso, por favor? Nós exportamos 20 milhões de toneladas de milho no Brasil. Então, seria esse o mercado que a gente poderia ter de vantagem. Na soja, nós exportamos mais de 50 milhões de toneladas. E o que acontece na soja especificamente? Os preços têm relação, Bolsa de Chicago, e um dado importante são os prêmios nos portos. Hoje são negociados os prêmios, em função da facilidade de carregar, da demanda por determinados portos. E o mundo vindo procurar soja na América Latina, a gente deve ter uma valorização nos prêmios dos portos, em função do que os Estados Unidos fizer com a soja deles lá. Então, vai haver uma demanda maior por soja brasileira, e isso faz com que o preço do Chicago não vai mudar, por eles virem comprar no Brasil, não. Como é que se valoriza um produto mais demandado em determinado país? Valorizando o prêmio no porto. Então, o que eu queria falar para o produtor é isso. Quando eles ligam para mim e perguntam no escritório, como é que está o preço da soja? A tendência do preço da soja em Chicago é se manter estável, porque os estoques estão se ajustando no mundo e tal, a demanda não parou, não teve problema de demanda no mundo. Então, ele deve ter preços estáveis em Chicago. O que a gente pode ter de diferença? Duas diferenças para o brasileiro. Câmbio, para cima ou para baixo, influenciar diretamente o preço da soja. E o outro, que ainda está meio na nuvem, meio obscuro, seriam os prêmios em função da busca pela soja brasileira. E a gente já está percebendo que está tendo uma demanda maior por soja brasileira. Já existe mais procura do que a gente imaginava por soja brasileira, tem embarques semanais aí. E isso pode fazer com que os prêmios aqui comecem a se valorizar, porque mais gente vai querer comprar soja aqui, né? E automaticamente isso vai ter um sobrepreço. Qual é o sobrepreço? Se existe uma bolsa. Então, sobrepreço é em cima do prêmio pago no Porto. Eu entendi. Tecnicamente, o único que sai perdendo com essas medidas que Donald Trump vem tomando é, pelo menos em tese, o povo norte-americano, numa análise mais a médio e longo prazo. A curto prazo, o americano médio, que lembra muito o Homer Simpson, aliás, os Simpsons foram proféticos nisso, né? Os criadores da série, eu digo. Porque em um dos episódios aparecia Donald Trump como presidente. Então, o americano médio acha que as montadoras vão resgatar, tirar as empresas que hoje estão instaladas pelo mundo afora e voltar para os Estados Unidos. Mas, Donald Trump não pode reverter a globalização. Isso é inviável, né? Então, a impressão que dá é essa. Mas, esta briga tende a favorecer, então, os produtores latino-americanos, como o senhor colocou. No caso da soja, especificamente, o que eu gostaria de entender é o seguinte. Nós tivemos, vamos começar como a gente fez com o milho, né? Pelo clima. Estamos em fevereiro, gravando esse programa em fevereiro, comecinho de fevereiro. Então, eu gostaria de saber o seguinte. O tempo, o clima, vem ajudando até agora a lavoura de soja na nossa região. Em outras regiões, a colheita tem sido, como eu posso dizer, favorável ao produtor? Sim, até o momento, né? Tivemos pequenas quebras no Brasil, assim, pontos muito isolados, assim, problemas muito pontuais, que estão sendo cobertos pelo resto do Brasil. Como eu coloquei no começo, esse ano foi excelente, assim, desde o início. Desde o plantio, o Mato Grosso teve chuvas antecipadas, esse ano conseguiu antecipar o plantio, tirou a soja 15 dias antes, o que normalmente ele tira, teve uma janela, uma planta milho. Produtividades dentro do esperado, nada excepcional, mas dentro do esperado. Onde a gente, normalmente, teve problema na Bahia, nos últimos 3, 4 anos. Esse ano o problema foi bem menor, então não deve ter quebras grandes lá. Nós estamos falando de uma produção de 105 milhões contra 95 milhões no ano passado. Então, são 10 milhões de toneladas a mais só no Brasil. Quando nós tínhamos problema em 2014, a América Latina perdeu 15 milhões de toneladas, deu aquele estouro de preço de soja, quando a soja saiu lá, foi para quase 100 reais, uma saca de 60 quilos. Então, esse ano a gente vem com 10 milhões a mais de produção em cima do ano passado. A nossa região aqui está tendo uma condição excepcional. Plantou na época correta, com o clima correto. Esse clima sendo correto, ele reduz o custo da lavoura, por quê? A incidência de pragas também é infunção de um clima ruim. Não é só para nós que o clima faz mal, para planta também é um ser vivo. Então, produtores que aplicavam aí 5 vezes, 6 vezes fungicidas para escapar da ferrugem, esse ano devem tirar aí com 3, 4 aplicações, fazendo preventivo, produtores mais tecnificados, né? E isso vai ter uma segurança muito grande em termos de produção. Como eu falei, a gente está no finalzinho aí, estamos por um mês aí, precisando de 2, 3 chuvas para que se feche o ciclo da soja, né? Ela tem a expressa, o maior potencial dela e a gente vai ter produção aí excepcional. Vai ter gente se surpreendendo com a produtividade da soja esse ano. O norte do Paraná já está iniciando, colheita em alguns lugares, também dentro do esperado. A região oeste do Paraná também está dentro do esperado. Então, a gente não tem nada assim ainda que mostre, ah, aqui teve um problema sério de clima. Teve, mas é muito pontual, assim, sabe? Algumas pessoas viram notícia em Guaíra, no Paraná, mas coisa pequena no sul do Mato Grosso do Sul. Então, mas é muito pontual. Por enquanto é muito pontual, realmente não tem. A média brasileira das labores está excelente. Quanto que se produz em média na nossa região em relação à soja? Qual é a expectativa de colheita? Uma média de produção aqui, um produtor é 55 sacas por hectare aí. 3.500, 3.700 quilos por hectare. Esse ano a gente deve ter muita lavoura acima de 4.000 quilos. Que excelente. A gente tem, assim, grandes produtores que vão estar assistindo o programa e vão estar falando, pô, Jumar, você sabe que eu colho lá 4.500. Mas é alguns pontuais. O ano passado teve colheita aí de acima de 4.000 quilos em várias fazendas, né? Esse ano vai ser uma coisa uniforme, assim. Acha que muita gente vai colher mais de 4.000 quilos. Pessoas que talvez nunca tenham colhido vão colher aí 4.500, 4.600. Quilos por hectare aqui é uma produtividade excepcional, né? Sim, lógico, excelente. É como, é parecido com o que vai acontecer com o milho. A gente precisa desse fechamento aí, que nem é assim, a vagem está pronta, o grão está pronto dentro da vagem. Se der um estresse hídrico, é que ele para onde é que ele está. Então ele fica aquele grãozinho pequeno, sem peso, né? Então ele é complicado, por isso que eu falo, falta uma chuvinha, o clima vai continuar um pouco assim, mais um mês aí para fechar o ciclo da soja e as pessoas colherem, expressar o maior potencial da soja. Bom, a nossa colheita aqui é em março e abril, né? Março e abril. Março e abril. Pela previsão do clima, chover não vai ser problema. A chuva tem sido um desafio para a Secretaria de Serviços Públicos aqui de Ponta Grossa, muito bem administrada a dica de passagem pelo Março Ferreira e tem sido um desafio, porque é quase impossível consertar as uvas com o volume de chuva, mas para a agricultura tem sido bom. Sim, eu tenho o Março, meu amigo de infância, eu pego bastante no pé dele também, mas está fazendo um bom trabalho lá, né? Tem que deixar ele lá, que continue com o trabalho dele, porque se não ficar branco vai cair alguns cabelinhos dele lá esse ano. Mas para a agricultura, do modo geral assim, a gente não enxerga isso nos mapas de clima, falta de chuva e também não enxerga esse excedente de chuva, que o ano passado foi, né? O problema foi o excedente de chuva, nem conseguia colher porque não parava de chover. Então agora a gente não vê, a gente vê um clima moderado aí, né? Está torcendo para que essa coisa, esse clima vá até o final dessa forma, que não tem erro não, não tem nem excesso, nem falta de chuva prevista para os próximos meses aí, né? Não consegue enxergar isso. Você que estamos assistindo, nós mencionamos o nome de Março Ferreira, aqui em Ponta Grossa, o secretário municipal de serviços públicos, e é um exemplo para outros secretários de outras cidades, porque ele está em todos os cantos da cidade, literalmente, onde precisa a atenção dele, onde é necessária a atenção dele, ele se encontra, ele vai até lá e verifica o que é possível fazer dentro das limitações que tem em Ponta Grossa, que tem em qualquer município brasileiro, mas sempre atento e ouvindo o contribuinte, o que é mais importante. Mas voltando aqui à nossa temática, que é a safra de verão, o que eu gostaria de saber agora, tendo essa condição climática, essa produtividade que tende a ser excelente em relação à soja, os preços, preciso deixar isso bem caracterizado, os preços estão bons? Eu acho que a saca vem sendo comercializada a pouco mais de R$ 70,00, é isso? É, hoje o preço da soja está R$ 73,00, R$ 75,00. O que é muito bom, né? É, o produtor teve a oportunidade de vender a soja e muitos o fizeram, né? Soja, para o espectador entender, a soja é comercializada 12 meses por ano, independente de estar plantada, não estar plantada, ou estar colhida, ou estar no barracão, você tem como você travar preço, você vender agora para entregar futuro e tal. Muitos produtores aproveitaram os preços, como eles estavam muito altos lá no plantio, eles travaram esse preço já para entregar a soja em abril e receber. E isso acima de R$ 90,00, a saca de 60 quilos. Então, é... O que também não é comum, né? O que também não é comum. Não, é comum, estava fora da curva também. Então, por isso que muitos aproveitaram, né? Vindo aquele preço, olhando a eleição norte-americana, olhando uma série de fatores, ah, prende ou não o nosso presidente e tal, tínhamos todo um buchicho lá no mês de setembro, outubro, na época do nosso plantio. O produtor não afundou mais o pé, mas venderam aí 30, 40% da sua produção, acima de R$ 80,00, eu diria. Assim, se dá um corte, a nossa empresa trabalha comercializando soja, se dá um corte, o nosso preço médio é R$ 85,00 lá. É um excelente preço. Então, o que vai ter com isso daí? Ele vai entregar essa soja, vai receber esse dinheiro e provavelmente vai especular com a outra soja. Quem não vendeu nada tem que fazer frente a algumas vendas agora para cobrir os custos de colheita, transporte e tal. Mas, assim, eu diria que a grande maioria dos produtores esse ano está com uma grande parte da safra da nossa região aqui vendida. Os produtores, pelo menos aqueles produtores que trabalham com a gente lá, que atende no escritório, eles são com um grande volume de soja já comercializado, acima de R$ 85,00. Então, muita gente vendeu soja. Quando bateu no R$ 90,00 a saca, muitos deles travaram, né? Os custos de produção já travaram quase todo e venderam, uma gordurinha aí, venderam lá 40% da média deles. Esse ano a tendência é eles terem mais soja, então a venda vai cair. Quando vocês leem no jornal aí que a venda é menor, está 20%, 25%, é porque se espera esse ano uma produção acima da média. Então, em cima da média que eles tinham, do histórico deles, eles venderam lá até 40% do que eles iriam colher. Então, o produtor está melhor vendido do que o preço que está mostrando hoje. Então, é... Que não é ruim também. Também é um alento. O preço hoje também não é ruim, né? Cada produtor tem seu custo de produção, mas sabe que R$ 75,00 está bem acima do custo de produção dele. Com essa produtividade, ele vai ter um ganho bem interessante esse ano. E provavelmente deve seguir a... Todo produtor aqui na nossa região planta milho e soja. Planta as duas lavouras. Mas quem tem milho vai seguir a mesma tendência de quem tem soja, ou seja, também vai segurar um pouco, não vai fazer tantos investimentos assim. Se fizer na própria estrutura, na propriedade em si. É isso? Sim. Eu acredito que o produtor de soja vai especular mais com a própria soja. A tendência dele, como ele está muito bem vendido na soja, que ele está recebendo a grana dele lá, ele está bem vendido nessa soja. A outra soja, que ele tem o excedente dele, ele vai especular. O milho, não. O milho deve vender meio todo o milho agora. Ele vai colher olhando para a safrinha. Clima legal no Mato Grosso e tal, Goiás. Ele vai fazer o quê? Ele vai vender o milho dele aqui. Agora, até o mês de junho, ele deve liquidar. Por isso que o produtor de milho aqui vai ser mais cauteloso, vai segurar mais dinheiro investido na propriedade. E o de soja vai segurar a própria soja. Por quê? Porque o custo de soja é soja. Fertilizante, sumos, o preço deles é baseado no preço da soja. Então, não tem como descolar um do outro. Então, ele deve carregar o estoque de soja dele. A poupança dele deve ficar em soja. Ele não vai fazer dinheiro da soja e guardar dinheiro. Ele vai guardar em soja para ir vendendo ao longo do ano. Eu não creio que Donald Trump seja estúpido o suficiente para brigar com a China, porque a China tem 20% da dívida americana. Mas, de qualquer maneira, os chineses já estão tanto quanto irritados com uma série de coisas que ele anda dizendo, no mínimo. E a China compra boa parte da nossa soja. Eu acho que é o nosso maior cliente hoje, não? É o maior cliente. Pode comprar ainda mais dependendo da briga que tem com os Estados Unidos, né? Ou não? Sim. A expectativa nossa é essa, que qualquer arranhão que dê na China, ele vai se abastecer em outros países. Como ele tem o Brasil como um parceiro comercial fortíssimo hoje, ele vem para cá para comprar. Não tem dúvida, assim, que ele vem buscar soja aqui. Já está buscando essa safra com uma velocidade um pouco maior do que estava no passado. Os nossos navios, quando vão para a China, vão pelo canal do Panamá? Ou vão pelo oceano, passam pelo oceano? Hoje é muito interessante você falar assim. Parece estranho você dizer, o navio carregou em Paranaguai para a China e não foi para a China. Vendeu essa soja no meio do caminho, foi para outro caminho. É muito comum isso. Mas um caminho natural é o canal do Panamá. Seria o canal do Panamá. É, porque passar por outros mares é tão turbulento, então eu acho que seria mais fácil realmente passar pelo canal do Panamá. Brateio frete, inclusive, né? Eu acredito. Sim, sim. Brateio frete. E a gente embarca muita soja lá em cima, já em Itaqui, né? Que é no Maranhão. No Maranhão. O porto de Itaqui é no Maranhão. Então está do lado do Panamá já. Então a gente, bom, ali entra muita soja. E aqui em Paranaguá também, né? Também, sim. Em Paranaguá também tem muito carregamento que vai para a China, eu imagino. Sim, hoje os portos lá do norte estão funcionando. Santarém, Itaqui, o próprio rio, né? As barcaças lá no Rio Madeira. Já está um fluxo grande de exportação por lá. Tem crescido, assim, uma velocidade altíssima ano a ano, o volume exportado naqueles portos lá. Para onde que a gente tem vendido soja além da China? A gente vende soja praticamente para o mundo todo. Não tem consumo de soja no Brasil, como eu falei. Não tem restrição. Assim, por patógeno, sabe? Que tem algum problema de doença. Qualquer coisa na nossa soja que algum país impeça ela de entrar. Por que eu falo isso? Porque o americano tem um probleminha no milho dele lá. Um determinado híbrido deles lá, alguns países não compram. Então, nós não temos esse problema nem com o milho nem com a soja. Então, onde tem mercado, a gente consegue entrar com a nossa soja, com a nossa farela, com o nosso óleo. Nossa soja transgênica também, né? Transgênica também. 100% quase? 100%. O mercado de soja não transgênica hoje é muito pequeno. Essa soja transgênica, daí sim, eu falei antes existente o glifosato, né? Mas eu falei de propósito para saber exatamente o que era. O senhor que estava acordado também. Não, não, não. O senhor, eu sei que está sempre acordado, né? Mas, para que fosse dito exatamente que o milho, ele é modificado geneticamente para ser resistente a determinados insetos, especificamente lagartas. E no caso da soja, a soja é modificada geneticamente para ser resistente ao glifosato, que é um defensivo agrícola. Sim, um herbicida. E que a soja sendo resistente, diminui-se o volume de aplicação. Isso é interessante, as pessoas não falam sobre isso, né? Dizem que o transgênico é ruim, etc. E tal, mas com essa tecnologia se põe menos veneno na lavoura, né? Sim. Manuseia-se muito menos veneno, né? Muito menos herbicida. Você aplica um tipo de herbicida só. E acabou. Né? Você resolve o problema não. Ficou, né? Nós temos alguns produtores até que, ainda começando até perdendo lavoura para lagarta, porque pensavam que era igual milho, né? Você passa lá uma vez, deixa lá, ele vai crescer. E não, né? Isso que sim, tinha um inseto que vinha lá e comia a sopra deles, né? Então, o cara vira as costas, dez dias uma lavoura lá, a lagarta vai e come a lavoura dele, se ele não contar com isso. Então, hoje, é claro, não existe isso. Isso é praticamente uma piada aí do agricultor que não é agricultor, né? Aquele que planta lá e larga para trás. Mas... Na nossa região não tem isso. O herbicida facilitou muito na vida do produtor, né? A entrada da soja transgênica, não tem dúvida, assim, que facilitou enormemente a vida dele. A tendência disso é aumentar, de ter outras resistências, a soja vir evoluindo isso, né? Para que... Primeiro, você barateie o custo, né? Primeira coisa. Segundo, se aumente o volume de alimento no mundo. Então, você tem que trabalhar em duas frentes. O mundo não pode crescer, né? Está ali. Estático. As áreas de cultivo, difícil você aumentar. Então, você tem que aumentar o quê? A produção por hectare. Aumentar a produtividade. Baratear custo, para que a população como um todo tenha condição de comprar, de se alimentar. Então, essa briga tecnológica aí deve... O transgênico deve fazer parte enormemente disso daí. Eu acredito que vai estar presente em tudo, né? Desde que não tenha efeitos colaterais, vai estar presente em tudo. Em relação à soja, quando a gente fala em alimentação, a soja, para nós, que somos brasileiros, ela é ligada automaticamente ao óleo, né? Ou seja, o óleo para fazer frituras, etc. E tal. Mas, soja, em outros países, é usada para alimentação direta, para alimentação humana. Não sei se é o nosso caso, se nós produzimos isso. Mas, o farelo de soja, por exemplo, que é um subproduto da produção de óleo, vai diretamente para a ração animal. Não é isso? São as carnes. Exatamente. É isso que eu ia falar. Frango, suíno, gado, peixe, tudo vai comer soja, que é o farelo de soja, né? A energia, eles tiram do próprio óleo. Às vezes, o farelo que é um pouco mais fraco, eles usam um pouco de óleo para melhorar a qualidade da ração, né? Então, ela, basicamente, no Brasil, é consumo animal, né? Basicamente, nichos de mercado com soja não transgênica e tal, para alimentação humana. Farinhas de soja que são utilizadas na fabricação de macarrão, de biscoito, de recheios, de muitos chocolates aí. Essa soja, uma soja específica, é um mercado muito pequeno, né? Perto do universo nosso de soja, é praticamente irrisório. Mas, existe, né? O mercado, muita gente que come soja e não sabe, né? Muitos recheios aí são feitos de soja, de farinha de soja. Mas, é um mercado muito pequeno. Ainda para se dizer que o brasileiro consome muita soja. Não. O brasileiro consome via carnes. Aí, sim. É porque é um alimento nobre também, né? E, hoje, a soja, ela é um grande combustível, né? Porque, hoje, 100% dos nossos caminhões usam soja, né? Que é o biodiesel. O biodiesel nosso é de soja. Então, pouco de canola e tal, mas o grosso é de soja. Então, hoje, a soja aí, os preços do óleo de soja não caem em função do quê? Do consumo por biodiesel. Às vezes, as pessoas, nossa, mas a soja estava R$90 o saco, está R$70 e a pet no supermercado estava R$1,70, R$1,80, está R$3,70. Por quê? Porque o mercado, o consumo não é só aquele pet que ele vê no supermercado. O mercado grosso mesmo é combustível. Subiu o petróleo, óbvio. Leva de carona os óleos que vão dentro do tanque do caminhão lá. Então, do caminhão do trator, né? Junto com o biodiesel. Então, nós pagamos por isso também, né? Então, a soja baixa, o farelo baixa e o óleo não baixa, né? O óleo paga a conta do farelo porque ele tem mercado. E o farelo, às vezes, não tem muito mercado, né? Quando tínhamos essa queda de consumo no Brasil no ano passado, consumiu-se menos farelo também, né? E o óleo não baixou o preço porque ele carregou o preço do farelo. Quando você quebra o grão lá, você tem lá 18% de óleo e o resto você tem de farelo. Esse mercado tem já, o mercado de farelo deu uma retraída, o óleo acabou pagando a conta. Nós pagamos a conta. Fazer o quê, né? Não tem, é assim mesmo. Ração animal para animais domésticos é feita com soja, basicamente, né? Ou não? É. Todo tipo de ração tem soja. Umas rações tem mais, outras tem menos soja. Porque tem todo o composto da ração, né? Tem todos os micronutrientes que tem colocado, tem fibras, né? Então você tem que, cada animal come um tipo de ração, um tipo de fibra, tem uma necessidade alimentar. Quando a gente fala de dinheiro circulando com a soja e vamos ter dinheiro circulando com a soja, esse dinheiro, nós já conversamos sobre isso, não deve ser aplicado necessariamente na compra de maquinário agrícola. Na compra de serviços para esse maquinário já existente, provavelmente, nós já falamos sobre isso também. E a tendência, então, é que tenhamos esse dinheiro circulando na região. Não é verdade? Sim. E já falamos várias vezes disso, né? Não é só o produtor direto gastando. É o produtor que conserta o pneu, o borracheiro que gasta, é o rapazinho da oficina lá do caminhão que conserta o caminhão que está transportando a soja, também vai gastar o dinheiro, paga a empregada dele, que a empregada vai no supermercado. Quer dizer, então, essa cadeia como um todo fica uma cadeia mais dinâmica, uma cadeia mais limpa quando tem esse dinheiro vindo da agricultura na nossa região. Isso é muito perceptível em Ponta Grossa, né? É, Ponta Grossa é muito claro isso. Você no movimento da própria cidade, né? Mais gente na rua, mais gente no supermercado. Quer dizer, você vê, é todo um movimento assim na região dos Campos Gerais. Se a indústria vai super bem e a agricultura vai mal, você não vê esse mesmo movimento. Mesmo a indústria indo bem. Agora, quando você vê o inverso, a agricultura indo bem, a pungência é maior. Você vê mais gente assim, mais pessoas trabalhando, o cara mais animado, pintando a casa dele, arrumando e tal. Por quê? Porque é um dinheiro que vem da agricultura. E é pouco percebido por algumas pessoas. O movimento na cidade muda totalmente quando você é uma grande safra e quando você não tem. As pessoas estão vendo nós hoje aqui, começo de fevereiro. Observem isso agora no mês de março e de abril. Observem, peguem uma foto das lojas nossas vendendo para o Natal, e peguem uma foto das lojas nossas vendendo para a Páscoa. Vai ser totalmente diferente. Dia das mães, totalmente diferente. Dia dos pais. Porque é o dinheiro que voltou. O dinheiro que não tinha lá em dezembro, tinha aquele receio, a lembrança do ano passado, tinha em dezembro. Agora não vai ter. Vai ter esse dinheiro já circulando na nossa região agora. Sr. Gilmar, obrigado pela entrevista novamente agora nesse terceiro bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Safra de Verão 2016-2017. Nosso convidado de hoje, Gilmar de Oliveira, economista, consultor em agronegócio, proprietário da empresa Safra Sul, que faz a comercialização de grãos aqui na nossa região e também no resto do país. Sr. Gilmar, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação final aos produtores. Porque se tem alguém que pode orientar produtores, é aquele que lida com comercialização. Porque no final das contas, embora eles amem a atividade deles, todo mundo faz o que faz com o objetivo final, que é o lucro. Então, qual seria a orientação para eles? Pois é, uma coisa, se conselho fosse bom, você vendia caro, né? O senhor vende. Uma coisa assim, né? Para você passar para as pessoas. Mas, enfim, o que eu sempre falo, né? As pessoas já me conhecem há mais de 30 anos aqui nessa labuta aqui, né? O produtor ainda tem essa mania de olhar para trás, né? Ainda fica, sabe, ele olha muito. Ah, o preço estava assim, estava assim, né? O produtor tem que começar a pensar, muitos já pensam, mas a maioria tem que pensar assim, como estará o preço, né? Quando você me perguntou no intervalo aqui se eu trabalho com feijão, não trabalho com feijão, mas a gente acaba ouvindo. A choradeira tem uma toalhinha lá em cima da mesa, já para quem chega lá nos plantadores de feijão de plantão, que estão colhendo agora também. Mas, enfim, a gente falava lá para eles quando o feijão estava 300, 400, 500 reais no saco. Isso não é verdade, né? É uma coisa... Nós não temos condição de pagar esse produto para termos na nossa mesa. Então, não vai ficar esse preço. Não adianta eles plantarem lá. Até tem umas apostas, eu apostei com alguns, que ia estar menos de 100 reais na colheita, já está 100, né? Não sei se não deve baixar mais isso, mas... Enfim, quitaria 100 reais o saco. Por quê? Porque o produtor olhou para trás. Ele plantou olhando o preço que estava, não o preço que poderia estar. Por que estava aquele preço, né? As pessoas que plantaram milho, que estão colhendo agora, olharam para os 50 reais lá, para a mentária deles. Não procuraram saber como é que estava lá. Até foi bom, porque não olharam, acabaram plantando milho, estão colhendo 20 reais abaixo, que eles imaginavam que estão colhendo naquela época. Deixaram de fazer contratos a 40 reais. Inúmeras ofertas de contratos de milho para entrega agora em março a 40 reais. Nem 10% deles não fizeram, não tem 10% de produtor que fez contrato a 40 reais. Então, não aproveitaram esse preço, porque eles olhavam os 50 de trás. Sendo que 40 era um excepcional preço. Estão vendendo a 30 hoje, né? Então, eles não fizeram assim. Os da soja, não os da soja, o pessoal da soja já costuma fazer contrato futuro. Ah, meu contrato acima de 80 eu vou vender. E começaram realmente a vender, ficaram com uma média de 85 e venderam até 92, 93 reais uma saca para abril. O que a gente está falando hoje? O produtor está hoje num dilema aí, todos estão acompanhando, via imprensa e tal. A dificuldade que está de se vender trigo. Leilão do governo, a Conab incentivando. O governo veio com 250 milhões, já está em 450 e ainda continua tendo trigo para escoar no Rio Grande do Sul, escoar no Paraná. Então, tem uma dificuldade de vender o trigo trabalhando abaixo do preço mínimo. O que eu tenho para falar para o produtor? A soja não tem como deixar de plantar. O milho é um olho no peixe e outro no gato para o plantio do ano que vem. Tem que olhar muito bem a safrinha. Se a gente ver que vai virar um estoque muito grande de milho safrinha, 2017 para 2018, não adianta ele plantar muito milho em setembro para colher em fevereiro lá, com essa safrinha encavalada lá, vendendo tudo junto o ano que vem, porque ele vai ter milho de novo no preço histórico dele. Então, tem que ficar muito atento para esse mercado de milho no que vem. Não dá para deixar de plantar para uma questão de rotação, mas ele saber que ele vai plantar o milho, vai colher em fevereiro e vai vender esse milho em julho. Não adianta ele plantar em setembro para colher em fevereiro e vender em fevereiro. Ele tem que estar preparado para isso, para ele poder segurar esse milho. Ele não vai poder vender junto com o milho safrinha, porque está o milho safrinha empurrando ele na colheita dele em fevereiro ou no que vem. A soja é um caso diferente. A soja já vem com o mercado equilibrado, então ele tem que ficar atento agora para quê? Para fazer os reds dele, fazer as travas de preço dele já para o ano que vem, a partir do momento que tiver um preço interessante. Ah, tem um preço interessante aí, é R$80, R$75, R$76, olhar o custo da produção dele e já começar a fazer as vendas, por quê? Ele vai ter que entrar em 2018 com mais soja vendida, porque ele vai ter que segurar o milho. Então, vai ter que entrar com soja mais... o dinheiro dele mais garantido em cima da soja do que em cima do milho, porque ele tem que fugir do milho safrinha. No caso do trigo, vai ser terrível convencer um produtor a plantar trigo agora, porque ele está com o trigo no armazém dele, não tem para quem vender. Está terrível de vender agora, o mercado está saturado. É o maior estoque mundial no ano passado, nos últimos 26 anos. Então, houve uma convergência de fatores positivos, que fez com que o mundo ficasse com um estoque enorme de trigo. Em compensação, quem plantar trigo agora, em junho, vai colher esse trigo em novembro, quando os Estados Unidos estão plantando a menor área desde 1909. O trigo do inverno americano plantado esse ano, que já está no chão, ele é a menor área desde 1909. Então, o que você deslumbra com isso? Tem um excesso de estoque hoje, mas nós temos uma falta de estoque ali na frente já, em setembro, outubro. Então, ele tem que fazer o quê? Tem que olhar para esse estoque dele de hoje, se ele puder segurar esse trigo e vender para frente, ele vai ter um preço mais alto do que hoje, com certeza. Mas ele pode ter um preço muito mais alto no trigo que ele vai colher em setembro e outubro, com um custo de produção baixo. Porque hoje a semente está desvalorizada, porque tem um excedente de trigo. Nós temos fertilizantes mais fáceis de ser comercializados, porque também tem uma baixa demanda por fertilizantes. Então, tem fertilizante nitrogenado, que é o fertilizante que usa para trigo. Sobrando, ninguém quer plantar. Então, ele consegue fazer uma lavoura mais enxuta agora, e ele tem um baita mercado esperando ele ali em setembro e outubro. Só que é difícil você mostrar isso para o produtor. Ele está a cabeça enfiada na lavoura, às vezes não consegue enxergar isso. Então, ele tem batido bastante nisso. Estou falando novamente aqui. Fica muito atento, olhar para frente e ficar atento para os mercados. A gente deve ter um mercado excepcional esse ano de setembro e outubro para trigo, porque hoje os Estados Unidos estão plantando muito pouco. E quem produz trigo no mundo é o Emissério Norte, não é o Emissério Sul. O Emissério Sul produz um pouquinho de trigo no mundo. A gente vai ter a colheita nossa do Emissério Sul justamente em setembro e outubro. Sr. Jumar, obrigado pela sua participação no programa Opinião de hoje. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto